A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, insistiu nesta quarta-feira que renegociará com a União Europeia o mecanismo de backstop que impede a chamada fronteira dura entre as duas Irlandas. A questão se tornou o principal obstáculo para aprovar a proposta de Brexit defendida por May, que não descartou uma saída do bloco sem um acordo em 29 de março. Em seu comparecimento semanal na Câmara dos Comuns, May expôs suas prioridades para a reunião que terá esta tarde em Bruxelas com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Ao ser questionada pelo líder da oposição, Jeremy Corbyn, May explicou que quer obter mudanças no backstop que abordem as inquietações do Parlamento e satisfaçam o povo da Irlanda, país-membro da União Europeia e da Irlanda do Norte, nação que faz parte do Reino Unido. As duas Irlandas compartilham cerca de 500 quilômetros de fronteira que, desde o Acordo de Paz de 1998, conta com livre circulação de pessoas, bens e serviços, sem qualquer interferência alfandegária. Se nenhum acordo for firmado, o backstop faria com que o Reino Unido permanecesse em união alfandegária com o bloco europeu e a Irlanda do Norte ficaria no mercado único da Europa. May disse que Londres e Bruxelas exploram três possibilidades. Substituir a backstop por regras alternativas, estabelecer uma data de prescrição para polêmica cláusula ou introduzir um mecanismo que permita ao Reino Unido rescindi-la de forma unilateral. A pressão sobre a primeira-ministra britânica aumenta, enquanto ela se comprometeu a convocar uma nova votação do Brexit em 27 de fevereiro. Tem ela conseguido ou não mudanças no acordo? A primeira vez a uma pasta do R foano globais é que a ar para atacar aouffsoração do Unido Europeu. A última vez a estudar o objetivo da происходит com a vida Maurití e inizia de 그러� musculares milhões de pessoas que gostam do Cácer barulho. Obrigado.